Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje é uma continuação da interpretação do que aconteceu na história da Gigi, a jardineira, certo? Nós vamos continuar entendendo o que ela fez no texto, vamos lá? Atividade número 3. Depois de acabar com os pulgões do xiló, a Gigi aproveitou para cuidar do quê? Do cachorro que ela tinha, da árvore que ela tinha ou do jardim que ela tinha? Isso, ela aproveitou para cuidar do jardim. Então, pinte essa bolinha que tem aqui da cor que você mais preferir e depois capriche na pintura do jardim. Professora, posso pintar a árvore e o cachorrinho também? Lógico que pode, vai ficar muito bonito, viu? Continuando, atividade número 4. Recorte as palavras abaixo para completar o quadradinho de acordo com o texto, ok? Então, ela fala o seguinte. No quintal de Gigi tem o quê? Aí, aqui embaixo está escrito jardineira, jabuticaba, jaca, jatobá e gê. Então, no quintal da Gigi tem o quê? Então, tem várias frutas, a gente vai olhar pelo tamanho, né? Várias frutas não, é, vários tipos de frutas. Então, olha lá. A gente vai olhar pelo tamanho. Qual que se encaixaria melhor ali no primeiro espaço? Eu acredito que é jambo. Quem? Então, no quintal de Gigi tem jambo, depois jabuticaba, depois jaca e por último jatobá. Não foi assim que estava no texto para a gente? É isso mesmo. Então, ela falava, no quintal da Gigi tem jambo, jabuticaba, jaca e jatobá, certo? E fala, Gigi é uma boa jardineira. Gigi é uma boa jardineira. Muito bem. E é isso. Então, é só recortar essas palavrinhas e colar no lugar correto. Espero que tenham gostado da atividade. Tenham um bom dia e uma boa aula.